Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos a mais uma aula de Programação Web com Java. Nessa videoaula a gente vai dar continuidade a parte de relatórios, onde a gente começou a trabalhar na videoaula passada. O problema dos relatórios que nós fizemos nas videoaulas passadas, por exemplo, rodando o relatório de produtos aqui, para vocês verem, é que ele gera uma relação de todos os produtos que eu tenho no meu banco de dados. Só que muitas vezes eu não quero gerar uma relação de todos os produtos que eu tenho no banco de dados. Muitas vezes eu quero fazer uma filtragem antes. Se vocês lembrarem da nossa tela, a nossa tela de produto, ela tem filtros. Por exemplo, ela tem um filtro de descrição do produto e tem um filtro de descrição do fabricante. O meu objetivo futuro vai ser o que? Que o filtro que eu aplicar na tela do produto, seja o mesmo filtro que vai ser aplicado no relatório. Ou seja, eu vou estar imprimindo no meu relatório o que está aparecendo na tela aqui para o usuário. Beleza. Então o meu objetivo nessa videoaula é mostrar como que eu faço filtros com relatórios. Sem se preocupar com a parte web ainda. Beleza. Para eu criar filtros para relatórios, eu vou ter que explicar para vocês um conceito que chama-se parâmetros. O que são parâmetros? Parâmetros nada mais são do que, como eu vou dizer, variáveis que você cria no seu relatório, onde essas variáveis servem para você injetar informações externas. Então, por exemplo, eu vou criar um parâmetro aqui, onde esse parâmetro vai receber a descrição do produto que vai ser usada como filtro. Só que ainda não sei qual é esse valor, mas eu já coloco ele no relatório. Aí futuramente esse parâmetro vai ser preenchido. Esse parâmetro vai ser preenchido de várias formas. Uma, você mesmo pode digitar dentro do Jasper Soft Studio. Ou você pode, por exemplo, através de uma aplicação, sigela desktop ou web, passar essa informação para a sua aplicação. Então, a primeira forma que a gente vai fazer vai ser com nós mesmos digitando dentro do Jasper Soft Studio. Mas futuramente esse parâmetro vai ser importante para a gente acoplar a nossa aplicação web com os nossos relatórios. Beleza, como que eu crio então um parâmetro? Para criar um parâmetro, você vem aqui na esquerda, você tem a aba Parameters. Você já tem vários parâmetros criados. Esses parâmetros que estão criados são parâmetros do próprio Jasper Soft Studio. Ou seja, é bom você não mexer neles. E eles já estão até em uma cor mais esbranquiçada. Os parâmetros que nós vamos criar, eles ficam em uma cor preta. Então, mais escura, para diferenciar. Então, para criar um parâmetro, é só você vir aqui na aba Parameters, dar o botão direito nele e escolher a opção Create Parameter. Clicar com a esquerda. Aqui na direita, ele abre as propriedades do parâmetro que você criou. Por default, ele dá o nome Parameter1. Vamos trocar ele. Então, eu vou colocar aqui um nome, por exemplo. Perceba que geralmente nós usamos nomes maiúsculos para parâmetros. É uma boa convenção. Então, eu vou chamar de produto, underline, descrição. Aí você dá um Enter. Aí, ele já troca aqui. Produto, descrição. Aqui nesse Class, é qual é o tipo do parâmetro. É só você clicar aqui e escolher se o parâmetro vai ser, por exemplo, Long, String, BigDecimal, Double e outros. Date. No nosso caso, já está String, então eu não vou esquentar a cabeça. Então, eu vou deixar String aqui. O Descript, se você quiser colocar um nome para ele, é um nome explicativo, vou deixar vazio. O importante é deixar esse daqui marcado. IsForPrompt. O IsForPrompt quer dizer que quando eu rodar o relatório, ele vai pedir para mim o parâmetro. Ele vai pedir o valor para mim. Aqui, o DefaultValue quer dizer que é o lugar onde você quiser definir um valor padrão. Eu também vou deixar vazio. O importante é mais o Name, o Class e esse IsForPrompt está marcado. Beleza. Se você vier aqui salvar, só um detalhe, por exemplo, um bug que está acontecendo que eu já identifiquei e que eu particularmente não consegui resolver e lendo a respeito também não tem muita solução. Eu clico aqui no salvar, ele some com o asterisco e depois o asterisco volta. Então, se você quiser salvar de verdade, é bom. Você clica no fechar, ele pergunta se você quer salvar. Aí você fala que sim. Aí quando você abre ele, aí ele já sumiu com o asterisco. Então, tem vezes que você salva, mas ele não está salvando. Como eu já falei para vocês, infelizmente essa parte de relatório no Java, para não falar um palavrão, é uma droga. Então, se você clicar agora aqui no preview, ele apareceu uma nova janela antes. Lembra que quando eu clicava no preview, ele pedia, já apareceu o relatório. Agora ele está pedindo para eu digitar alguma coisa aqui. produto, underline, descrição. É de onde que ele inventou esse produto, underline, descrição? É o parâmetro que nós criamos. Então, eu vou digitar aqui, por exemplo, cataflan, por exemplo. E vou dar play aqui. Aí ele roda o relatório. Ah, mas por que ele não filtrou? Ele não filtrou ainda, porque nós não usamos o parâmetro ainda. Vamos usar o parâmetro agora. Então, para usar o parâmetro, o que eu vou ter que fazer? Volto no design. Eu vou precisar usar o meu parâmetro na minha SQL. Quem estudou SQL sabe que quando você quer filtrar alguma coisa na SQL, você tem que usar a cláusula where. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que usar o meu parâmetro na cláusula where. Então, beleza. Para trabalhar com SQL, é só você vir aqui e clicar nesse ícone que eu estou apontando. O dataset and carry. Vou clicar nele. Ele vai abrir a minha SQL, onde eu posso editar de três formas. Eu posso editar na mão mesmo, se você dominar mais SQL. Posso usar o outline, como posso usar o diagram. O diagram, eu particularmente não achei forma de fazer o where nele. Então, eu vou fazer aqui no outline, que eu vou estar fazendo. Beleza. Como que eu faço no outline? Você vem aqui no where, você clica com o botão direito no where. Aí, o que você vai fazer? Você vai colocar esse daqui. ADD, P, Expression. Deixa eu ver se é esse mesmo. Não, não é esse aqui, não. Botão direito aqui no where. ADD, Expression. Falei errado. ADD, Expression. No ADD, Expression, ele vai aparecer três coisas para você. Na esquerda, ele quer que você digite um valor. No meio, ele quer saber qual que é o operando. E na direita, ele quer saber qual é o outro valor. Geralmente, na esquerda, é um campo do banco. No meio, é o operador. Igual, diferente, menor, maior e por aí segue. E na direita, geralmente, é um parâmetro. Beleza. Como que eu falo para ele que aqui na esquerda é um campo do banco? Você vem aqui onde está escrito Write, clica com o botão direito do mouse. Ele vai abrir essa janela aqui. Aí você escolhe Database Field. Ele vai trocar o desenho. Database Field. Agora você clica nos três pontinhos e escolhe o campo que você quer. Então, por exemplo, eu quero a descrição do produto. E dou OK. Aí, ele adicionou para você o campo do banco. Aqui no meio, agora, vem o operador. Eu tenho menor, maior, igual e outros. Quando eu comparo o string, geralmente eu uso o like. Por quê? O like é o parecido. Se você usar o igual, se você digitar, por exemplo, cataflan, você digita CA, ele não vai achar cataflan. Porque você tem que digitar cataflan inteiro. Com o like, ele acha. Então, é muito comum você usar o like quando a gente trabalhar com textos. Então, eu vou usar o like, o parecido. Aqui na direita, agora, eu tenho que falar para ele que eu vou filtrar com base em um parâmetro. Como que eu faço? Botão direito aqui. Aí, eu escolho o parâmetro P. Cuidado que tem dois. Eu vou pegar o primeiro, que não tem a exclamação. Parâmetro P. Aí, ele mudou. Eu clico aqui, abro e procuro o meu parâmetro. Está aqui. Produto Descrição. Está aqui. OK. Selecionei. Então, ele vai filtrar onde o campo Descrição do banco for parecido com o meu parâmetro. É só você dar OK. Aí, ele criou para você aqui uma operação. Se você olhar no text, ele criou para nós o error. Por isso que ele criou para vocês. Aí, é só dar... Se você também conhecia SQL bem, você pode digitar aqui corretamente. Aí, você vê que dá OK. Beleza. Agora, vamos testar para ver se vai dar certo. Deixa eu dar uma compilada aqui, só para ter certeza. Vou vir aqui no Preview. Ah, perceba que ele não rodou o meu parâmetro. Se acontecer isso, é o bugzinho do save que está dando. Então, o que você faz? Clica no Fechar. A hora que ele falar que quer fechar, você quer salvar mesmo? Sim. Aí, você abre ele. É um bugzinho um pouco chato, mas infelizmente é o que tem para hoje. Então, agora eu venho aqui no Preview. Aí, ele vai pedir para mim o parâmetro. Então, por exemplo, eu quero pesquisar Cataflan. O Cataflan, ele estava digitado. Deixa eu só lembrar aqui no banco. A gente vai ter que fazer alguns ajustes ainda, tá pessoal? Não vai funcionar perfeitamente. Deixa eu só confirmar aqui no banco. Como que está a palavra Cataflan está cadastrada. Então, a palavra Cataflan, por exemplo, beleza? Cataflan está com C maiúsculo. Então, eu vou escrever, sei lá, Cat, só para a gente procurar. Então, vamos procurar aqui, Cat. Vou dar Play. Ah, ele não achou nada. Beleza. Por que ele não achou nada? Porque quando nós... Se vocês lembrem do SQL, quando eu trabalho com Like, eu preciso definir os caracteres Coringa. Os caracteres Coringa definem para mim se eu posso, no caso, ignorar o que está à direita e ignorar o que está à esquerda. Então, eu vou voltar aqui no Design de novo. Vou clicar no Preview. Ou dar Play de novo aqui. Opa, ele acabou rodando. Deixa eu fechar e abrir de novo para ele rodar o Preview. Para ele pedir um input. Aqui eu vou digitar o Coringa. O Coringa, a gente viu em SQL, que é o asterisco. Então, geralmente, eu coloco o Coringa à esquerda e o Coringa à direita. Então, eu venho aqui e coloco percentual, escrevo o que eu quero, percentual depois. O que isso significa? Que ele vai procurar a palavra cat. Ele vai ignorar o que estiver à esquerda e vai ignorar o que estiver à direita. Ou seja, ele vai procurar a palavra cat no começo, no meio e no fim. Aí, eu venho aqui e dou um Play aqui no Room Report. Aí, agora ele trouxe certinho. Trouxe certo aqui. Filtrou para nós. Ah, mas e se eu mudar, por exemplo? Eu venho aqui, para mudar, na verdade, você clica nesse botãozinho aqui. Nesse botãozinho que você troca o parâmetro. Eu digitei cat com C minúsculo, professor. E dei Play aqui. Aí, beleza. Ele está... Deixa eu só fazer um teste. Ele vai trazer mesmo. Só para a gente fazer o preview. Então, eu venho aqui, ó. Digitar o cat. Vou digitar para ele rodar. Aí, ó. Ele está trazendo para nós. Sem problema aí. Ele trouxe o cataflã. Então, ele está fazendo certinho o que eu preciso. Ele está filtrando conforme a minha necessidade. Ah, mas eu posso filtrar, igual, por exemplo, na nossa tela. O nosso filtro, ele só filtrava pela... Ele filtra pela descrição do produto e pela descrição do fabricante. Ou seja, só um filtro não vai resolver. Eu vou precisar de dois filtros. Até se você fizer, por exemplo, se você fizer isso aqui, ó. Colocar asterisco, percetual, percetual e da Play. Ele tem que trazer tudo, ó. Ele traz tudo. Então, a gente vai agora fazer o quê? Eu quero fazer um filtro com base na descrição do produto. E um filtro com base na descrição do fabricante. Então, eu vou precisar de mais um parâmetro. Então, beleza. Vamos fazer mais um parâmetro. Volta no design. Vai lá no parâmetros. Clica com o botão direito no parâmetros. Escolhe create parameter. Vem aqui na direita. Aqui na direita você vai ter que colocar três coisas, né? Parâmetro 1 você vai escolher. Fabricante, underline, descrição. E vai dar enter. No class eu vou escolher o tipo. É texto mesmo, é string. Então, tá certo. Description pode ignorar. E for prompt deixa marcado. E valor default pode ignorar. Beleza. Criamos um segundo parâmetro. Agora, eu vou ter que ir lá no where. Vamos lá no where. Então, vem aqui no dataset. Vem no dataset. Agora, se você quiser, você pode digitar o where aqui. Se você dominar SQL. Mas vamos pelo outline. Só para a gente ver. No where, você vem aqui no botão direito novamente. E coloca add expression de novo. Aí, apareceu um cara novo. Apareceu um cara novo. Ah, mas é uma condição e ou é uma condição ou? No meu caso, é uma condição e. Então, eu vou deixar end. Se fosse uma condição ou, você colocaria or. Então, aqui eu vou dar o botão direito. Falar que é um database field. Vou falar que é like também. E aqui na direita, eu vou falar que é um parâmetro P. Então, eu vou vir aqui nos três pontinhos. Vou escolher agora a descrição do fabricante. Vou dar ok. E aqui, eu vou clicar nessa caixa de seleção. E vou escolher o fabricante descrição. Beleza. Ok. Agora, se você ver, ele fez o end. No text, se você olhar, aqui. Foi isso que ele fez. Então, você pode colocar duas, três, quatro, cinco condições, conforme você quiser. Vou dar ok. Vamos testar agora, então. Para testar, você vem aqui no preview. Só que aí, ele está aparecendo documento empty. Se ele aparecer documento empty, você pode tentar clicar nessa caixinha aqui. Ah, mas professor, só está aparecendo um. É o probleminha do bug do salvar. Eu salvo? Ele não salva. Então, se eu vier aqui, ele não salva. Ele não aparece. Então, o que você tem que fazer? Fecha o relatório. Dá sim. Abra ele de novo. Aí, você vem no preview. Aí, agora apareceu os dois. Então, por exemplo, eu quero pesquisar. Sei lá. Vamos ver aqui um caso. Eu quero pesquisar. Deixa eu ver o fabricante aqui. Vamos pegar, por exemplo. Primeiro, vamos pesquisar. Vou pegar esses descrição aqui. Vamos pesquisar quem tem CRI no meio. Quem tem CRI no meio. Então, eu vou vir aqui. Aqui eu vou escrever percentual. CRI. Percentual. Aqui eu vou colocar percentual, percentual para ele trazer todos os fabricantes. Vou dar play. Aqui. Ele trouxe todo mundo que tem CRI no nome. Trouxe todo mundo aqui. Agora, vamos filtrar pelo fabricante. Por exemplo. Eu quero filtrar os fabricantes, por exemplo. Que tem o texto VAR no meio. Então, vamos fazer isso então. Agora, você pode clicar aqui nessa caixinha aqui. Você pode clicar aqui nessa caixinha. Vem aqui e escreve VAR nesse cara aqui. VAR. E dá play aqui. Aí, ele trouxe para mim agora todos os produtos. Cuja descrição tem CRI, que está aqui no meio. E cujo fabricante tem a palavra VAR. Ou seja, só esses dois aqui correspondem ao critério. Ou seja, ele aplicou o filtro para mim. Então, aqui é mais para você testar, brincar com os filtros. Só tem um pouco essa chatice aí de ter que ficar, às vezes, fechando, essas coisas. Esse botão reset aqui, ele limpa, tá? Se você limpar, ah, ele não trouxe nada. Por quê? Porque você pelo menos tem que colocar, se quiser trazer tudo, você tem que colocar pelo menos os percentuais nos seus filtros. Aí, ele traz todos. Então, ele traz todos para você depois. Então, por exemplo, posso também digitar aqui, por exemplo, maiúsculo, flan. Vou dar play. Aí, ele trouxe cataflan para mim. Então, beleza? Então, pessoal, o objetivo dessa aula, então, é mostrar para vocês como que eu trabalho com filtros. Eu não vou fazer a parte de filtros de estado, porque é o mesmo princípio. Então, quem conseguiu fazer a aula de filtro de produtos, faz o filtro de qualquer videoaula. O único segredo no filtro é lá nos parâmetros, você tem que marcar qual é o tipo do parâmetro. Ou seja, se é texto, se é long, se é big decimal, mas isso aí é bem tranquilo também. Beleza, pessoal? É isso, então. Não esqueça de curtir e compartilhar o canal e essa aula. A gente se vê na próxima. Abraços. Até mais.